Você veio aqui pra batalhar com o Bell, não é? É! O Valt disse que eu podia encontrar ele aqui no Portão Fantasma, então foi isso que eu fiz, eu vim até aqui! Ah, peraí, você conhece o Valt também? Sim! Os Bladers do BC Sol são amigos pra sempre! Você tá invadindo meu espaço pessoal. Calma lá. Eu tô lembrando, acho que já vi você em algum lugar. Aham! Ah! Ah! Você deve ser o Hanzo que ama! É, mas como você me conhece? Bom, já vi um monte de batalhas do Rock Tavor postadas online. Você tem um estilo muito único. Você é mega famoso! Mega famoso, é? Eu poderia me acostumar. Aí, quer saber? Já que você é muito meu fã, o que acha de uma batalha comigo, hein? Com o meu mundialmente famoso ciclone, Rock Tavor! Hã? Aí! Príncipe Sombrio, apareça logo de uma vez, por favor! Aí! Você é um dos meus fãs ou um dos meus haters? Aparece pra me enfrentar, eu sei que você tá ali! Aí, seu molecote! Você tá no Portão Fantasma agora, tá? E aqui você não pode... Você tá dispensado, Hanzo! Isso de novo, não! Achei que você tinha parado de usar isso comigo! Para de se esconder! Aí! Você! Hã? Então você veio desafiar o Príncipe Sombrio, não é? O Portão Fantasma é só pra aqueles dignos de... É você! Príncipe Sombrio, eu quero te conhecer faz um tempão! Prazer te conhecer! Aí, cai fora! Já ouviu falar em espaço pessoal? Eu vi sua batalha online, foi totalmente incrível! Mas que bagunça é essa? Vocês estão bem? O quê? Dante Coriú? O que? Dante? Dante?